Eu me chamo Sandra Mendes, estou como chefe aqui na CEC da Sergis. Ingressei na prefeitura há oito anos atrás, em 2010. Ingressei na CECOBAS, que é o controle de Bolsa Família. Então, praticamente duas semanas eu fiquei na CECOBAS e todos os restantes dos anos eu estou aqui na CEC. Então, aqui na CEC nós compramos todos, eu e a minha equipe, porque eu não trabalho sozinha. Então, nós elaboramos contratos para licitações ou dispensa direta, todas para as nossas unidades. Trabalhar aqui na Secretaria é muito gratificante, poder ajudar o próximo, as outras pessoas que não têm a mesma possibilidade que nós temos. Então, nós temos muitos abrigos, acolhimentos, nós temos os CREAs, os CRAS, que é por meio que essas pessoas com lembrabilidade, né? Entram dentro da nossa Secretaria para receber os diversos programas. Então, uma experiência que marcou muito para mim, trabalhando aqui, são os incêndios que acontecem. Porque a gente tem que largar tudo, né? Ir para a unidade nossa, que é bem próxima de onde acontecem esses incêndios. E a gente tem que suprir todas aquelas pessoas que estão sem as suas casas, né? Meus planos para o futuro? Continuar fazendo aquilo que eu sei fazer. Comprar e atender ao próximo, né? Aquelas pessoas que estão em estado de boa liberabilidade. Comprar e atender ao próximo, né? Comprar e atender ao próximo.